Gente, o tamanho desse pé, dessa planta de figo, enorme, e é cheia, 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 cheia. Tá aqui no chão, ó, os galhos, enorme, eu decantei, mas não tão bom não, ai, o chão é cheio, não tão bom ainda não. É cheio, cheio, cheio. Olha os galhos aqui no chão. Gente, ó, aqui é o pé de pera, carregado também, enorme, essa planta também, muito alta, e é cheia também. Essa pera é muito doce, muito doce, parece que você tá comendo pera com açúcar, de tão doce que ela é. Esse ramo aqui, ó, no chão praticamente, ó. O pé tá aqui. Cheia, cheia. Aqui ó, tudo que ela tem. Lá em cima é cheia também. É o figo e a pera, tudo atacado. E tem aquela perinha, aquela menorzinha de lá, de pera. Esse aqui, ó, é as abobrinhas. Esse aqui tudo é abobrinha. Ali é... Girimum. Olha esse do Girimum aqui, ó. Meu marido já pegou um Girimum, tá lá? Olha o tamanho daquele ali, não sei se dá pra vocês... Deixa eu ver se dá... Ah, é pra dar um zoom, peraí. Ó. Vem não, aqui ó, o Girimum. Bem grande esse. Tem um lá dentro, já que eu fiz passato de verdura e coloquei dentro. Mas tem mais. Olha os tomatinhos, ó. Os tomatinhos cereja. E aqueles é... Core de boi, se chama aqui na Itália, coração de boi. É muito bom esse tomate. Muito boa mesmo. E aqui ó, tem a outra pé de pera. Essa aqui é mais pequenininha. É outra marca. Carregado também esse aqui. Cheia, cheia, cheia. São bem grandes elas. Aqui tem uma tropa. Um galo. Os pé laqueado. E as bonitas. Ainda faltam duas. Aqui é tudo feijão. Batata. Beterraba. Salsão. Alho poró. Pimenta. Aqui. Ali é... Pimentão. E... Berinjela. Feijão ali em cima. E ali, aquele negócio ali, eu não sei o meu nome daqui não. É bem bom também. Eu não sei o meu nome não. E aqui é um galo enchendo o saco. Oi gente, que acabei de achar. Eu pensava que eu tava filmando e eu não tava filmando não. Tava aqui ó, no chão aqui. Gente, a semana passada... Pera aí. Ó. Que bonitinho. Ai. É porque ficar no chão... Ficar no chão morre. Porque ó... Que bonitinho gente. Olha. Eu achei uma semana passada. Né? Morreu. Porque... Eles caem do ninho. Não sabem... É... Voar direito. E... Eu não sei se as galinhas tinham pegado ele. Tinha um beliscado. Ele tava... Ou foi da queda. Ele tava com a perninha quebrada. E passou a noite todinha dentro de uma caixinha. Eu botei e ficou estribuxando a noite todinha. No dia, né? E esse aqui vai ser o mesmo fim. Porque ó... Ó. Que bonitinho gente. Que passarinho é esse? Eu nunca tinha... Eu acho que é uma ronde, né? Uma andurinha, né? Ai gente. Eu fui levantando minha roupa. Por socorro. Eu acho que é uma andurinha. Não sei. Ó. Tão ali no chão, deitadinho. Quando fica assim é porque eles caíram e não sabem voar mais. Ó meu Deus. Ai. Já perdi a conta de quantos passarinhos eu encontrei esse ano. Apenas... Caiu alguns. Eu encontrei. Tava no ovo ainda. O ovo caiu do ninho. Eu fico morrendo de dó. Porque eu não sei o que fazer. Depois se perde. Se... É? Ô Jesus. Tchau. Tchau.